Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quer comer? Está tudo bem, graças a Deus. Voltei aqui, pessoal, para mostrar para você uma capa de botijão que é encomenda, tá pessoal? Aí está pronta a encomenda, né? Já vou entregar amanhã. Coloquei as flores brancas, né? Desculpa aí. E coloquei pérola, tá? No meio, das florzinhas. Vou encostar para vocês verem direitinho. Coloquei pérola, tá? Ficou assim. E no meu fogão também tem um pano vermelho, igual. Aí essa aqui, a capa de botijão encomenda que eu fiz para a minha cunhada. Aí estou gravando esse vídeo agora de noite, né? Porque amanhã cedo eu vou entregar para ela, tá bom, pessoal? Quis mostrar para vocês minha capa de botijão, tá bom? Quem gostou, comente aí. Quem não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.